Um, dois, um, dois, três, quatro, canta, dança sem parar Sobe, desce, como quiser, sonha, vive, como eu Pula, grita, oh, não segura muito teus extintos porque isso não é nada, virar Sabe quando fala, ao contrário, um grito forte quanto o pioneiro grita É saudável, relaxante, vem com o pé e sai com a minha cabeça O riso canta, dança, vira, oh, não se reprima, não se reprima Não se reprima, não se reprima, não se reprima, oh, não se reprima